Perfeito, fala pra gente aqui rapidinho do canal, do Julio e Mar Silva. Um momento importante aqui pra todos dos CCIs, né? São sete CCIs na cidade e hoje todos reunidos aqui, né? Pra brincar o carnaval não tem que ter idade, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter espírito. Só lembrando que os entregantes aqui são os travessos, os precebos, é a gente que pode se divertir, com a gente se divertindo, com segurança, com a gente, com respeito, com o próximo, não é não, a gente tem que respeitar os seus passos. Pra mim, a satisfação é mais, de saber que justamente com ele, a gente pode viver esse momento aqui de felicidade, um momento de carnavaler, gente, muito certo. Um momento de carnavaler, gente, muito certo.